Onde, gente? Aí, a minha irmã pegou assim, não, eu disse, não, eu falei realmente, pensou? Aí eu peguei e fui... Então, eu lembro, né? Que sempre você tá falando... É... 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 Então, eu falei, filho, eu falei, o William, tá? Ah, estranho isso, né? O William, mas tem que ver, eu falei, não, mas não é uma coisa normal, porque não é, é... Aí eu fui, ele falou, então, mas é porque os outros, as outras empresas demoram mesmo, mas a gente via a entrevista rápido. Aí ele falou, vem assim pra mim, vou passar pro rapaz aqui, o representante aqui do banco.